Lá um prato, pelo amor de Deus, infarnhado, você que tá dormindo. E aí, tá acomodado? Homem, muito, muito. Ah, vem botar pra fazer, porra, tem disposição? Lavar o prato. Vem botar pra fazer, seu otário. Vai lavar o prato. Vai se fuder. Vai lavar uma calcinha. Ah, tá. Vai fazer alguma coisa na tua vida. Vai fazer alguma coisa na tua vida. Não lava nem tua açouga, porra. Vai fazer alguma coisa. Tá lá jogada lá fora. Vai fazer alguma coisa. Vai pegar uma vassoura. Ah, vai se fuder. Vai tomar dele no teu cu. Só dorme, olha, baixa. Ai, ai, é nele que eu tomo no cu. Ah, não toma não. Porque eu gosto de tomar no cu. Então, você vai só tomar, pagando, tratando pra te comer. Eu tomo no cu, Olhe. É aqui que eu tomo, meu amor. É aqui que eu tomar, meu amor. É aqui que eu tomo. No amor, ninguém vai, não. Tem que pagar. É aqui que eu gosto de tomar no cu. Tem que pagar. Eu gosto de tomar no cu. Pagando. Eu gosto de tomar no cu. Eu não preciso pagar pra comer, não, amor. É onde eu gosto de tomar, no cu. Tem que pagar, porque no amor ninguém vai. É, aqui que eu tomo, Olhe. Tá, eu tenho que pagar. Nunca tinha certo. Tem que pagar. Isso não me atinge. Porque é onde eu gosto de tomar. Então. Mas pagando. No cu. No amor ninguém vai. No cu. É onde eu tomo. Se não assume, vai no amor. E eu amo tomar. E eu amo tomar nele. Tem coisa melhor do que tomar no cu. Isso aí, pagando. Entendeu? Não preciso pagar pra mim comer não, meu amor. Você tá falando, né? É, você me fala com a tua boca. Eu nunca falei que eu paguei um canal de programa. Nunca. Eu nunca falei. Eu nunca falei isso. E eu assumo o que eu falo. Eu assumo meus B.O. Isso aí. O tanto que nunca vai ser assumido. Preguiçosa. Nem por Ruluan, nem por ninguém. Preguiçosa. Só. Preguiçosa. Paciência. Come e dorme. Amo. Olha quem fala. Preguiçosa. Olha quem fala. Preguiçosa. Aqui a hashtag é essa, meu amor. Todo mundo. Preguiçosa. Todo mundo não. Você é a chefe. Ah, obrigada. Todo mundo pega uma maçoeira. Pelo menos a chefe, né? Todo mundo lava um prato. Até a só cara preguiçosa lava uns pratos agora e faz um monte de coisa. Agora eu não lavo meus pratos. Até aí. É falta de argumento, né? Nossa.